Olá família do canal Quase Tudo, sejam todos muito bem-vindos. Essa velha terra na qual nós vivemos vai passar, o próprio tempo vai acabar, o tempo da raça humana está terminando, o fim dos tempos se aproxima, ou seja, o fim do mundo, deste mundo como conhecemos, vai acontecer. É a Bíblia Sagrada que nos revela isso. Mas hoje podemos dizer, a própria ciência concorda e afirma que o nosso planeta vai acabar, que a humanidade tem seus dias contados. Mas nunca devemos esquecer, ninguém na face da terra sabe o dia e a hora do fim, ninguém pode apontar quando será o último dia da humanidade. O máximo que podemos fazer é tentar compreender alguns sinais que estão acontecendo, sinais do fim dos tempos. E alguns desses sinais já podem estar aparecendo diante de nós. As geleiras na Antártida estão derretendo numa velocidade incrível, o que pode elevar o nível do mar e provocar grandes tsunamis. E ainda não se pode esquecer que a mudança climática tem provocado grandes incêndios em alguns países. Ao mesmo tempo, estamos vendo chuvas e tempestades que causam enchentes e mortes. Basta observar o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Chuvas e enchentes que matam e deixam centenas de pessoas desabrigadas. E ainda temos o nosso planeta ameaçado pelas mãos dos homens. Eis aí um dos sinais descritos no Evangelho de Mateus capítulo 24. As mais importantes agências espaciais do mundo, os mais importantes cientistas, já reconhecem o perigo dos asteroides. Especialistas e astrônomos destacam essa grande ameaça que pode vir do espaço. O ano de 2029 pode ser um dos mais importantes para a humanidade. E aqui estou me referindo especialmente ao asteroide chamado Apophis, nome que significa o deus do caos do Antigo Egito. Segundo os astrônomos e pesquisadores, o asteroide Apophis vai passar tão próximo da Terra em 2029, que sua órbita será alterada. Com isso, o asteroide Apophis terá a grande possibilidade de atingir a Terra em 2036. O asteroide Apophis tem sido monitorado intensamente desde 2004. Podemos refletir e debater este problema. O fim dos tempos já pode ter começado? Sim. O apocalipse vai acontecer? Sim, vai acontecer. Mas todos que seguem o evangelho de Cristo Jesus serão capazes de suportar os dias de aflição. Devemos pensar, refletir como está nossa vida espiritual. E também nos perguntar, será que estamos preparados para o que ainda vai acontecer? Será que estamos preparados para o início das dores? Sabemos que Deus é amor, mas também devemos saber que Deus é justiça. E a sua justiça vai acontecer. Que o evangelho seja divulgado e anunciado de todas as formas possíveis. Eis que é chegada a hora. Orar, vigiar e clamar a misericórdia do nosso Deus. O fim está próximo. O apocalipse vai acontecer. O início das dores é uma certeza. A volta de Cristo está próxima. Isso é uma questão de fé. Então fica a pergunta que nunca vai calar. O que fazer? Para todos aqueles que ainda não conhecem o evangelho de Cristo Jesus, o momento é agora. O momento e o caminho é aceitar Cristo como o único Senhor e Salvador. A fé nas profecias da Bíblia Sagrada. A fé no evangelho de Cristo é a porta para a vida eterna. E para todos que já conhecem o evangelho, é chegada a hora de orar e vigiar ainda mais. É o momento de buscar a consagração ainda mais. E todo cristão sabe. A volta de Cristo será como um relâmpago. Acontecerá de repente. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso, devemos nos preparar. Devemos assumir nossa responsabilidade para com nossa vida espiritual. A responsabilidade de todo cristão aumenta a cada dia. A responsabilidade de evangelizar mais e mais. De levar o evangelho a toda criatura. Eis aí o que Cristo nos ordenou. E como está escrito em Mateus 24, Esse é o maior dos sinais do fim dos tempos. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Sendo assim, que o evangelho seja divulgado e anunciado de todas as formas possíveis. E esse tem sido o objetivo desse canal. Levar uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo. Sobre os sinais do apocalipse que já podem estar diante de nós. E esse é o maior dos sinais do apocalipse que já podem estar diante de nós. E esse é o maior dos sinais do apocalipse que já podem estar diante de nós. E esse é o maior dos sinais do apocalipse que já podem estar diante de nós. E esse é o maior dos sinais do apocalipse que já podem estar diante de nós. E esse é o maior dos sinais do apocalipse que já podem estar diante de nós. E esse é o maior dos sinais do apocalipse que já podem estar diante de nós. Obrigado.